Olá pessoal sejam muito bem vindos eu gostaria de agradecer a todos por estar acompanhando o canal né e o seu like você assistindo é o que incentiva a gente tá fazendo assim novos vídeos né é gostar de agradecer a todos aí né se for possível deixa seu comentário de sugestão de vídeo né se tiver alguma dúvida pode perguntar que vou ter o maior prazer em responder a cada um de vocês né assim na medida do possível e sempre trazendo conteúdo novo né de com mais informações também é qualquer sugestão vai ser muito bem vindo aí eu vou tá fazendo um vídeo sobre se a pessoa quiser alguma informação de alguma planta voltar procurando pesquisando aí tá informando sobre isso é hoje eu tô trazendo uma planta que diferente né ela é do méxico muita gente deve conhecer ela essa aqui uma pata de elefante né essa que tá meia bebezinho ainda né muito pequena eu vou tá virando a câmera aqui para ficar mais fácil para você estar vendo aqui bom então pessoal como eu tava falando né essa aqui é a pata de elefante essa que tá bem bebezinha ela é diferenciada né é uma planta nobre aí ó ela tem esse caldex né vamos dizer assim e ele tem esse formato aqui onde ela armazena água para tá nutrindo a planta porque na região do méxico é um lugar árido e não tem muita água então ela armazena aqui nesse caldex aqui ó e se ela ficar muito tempo sem água assim lógico a gente tem que aguar ela sempre mas mas se ela ficar uma rega assim mais longa ela vai ampliar esse caldex dela aqui ó porque aqui ela armazena água para manter a planta saudável e quando tiver faltando também ela vai buscar água nesse nessa parte dela aqui do caldex dela e tem muita gente classifica ela como suculenta né é uma planta que você pode plantar em vaso como ela tá aqui na sala ficou bem ornamental mesmo bem bonito e é uma planta assim que você pode tá goando aí um ou duas vezes na semana que ela resiste bem essa minha água um dia sim um dia não mas ela ficar mais tempo também é uma planta bem resistente ela tá bem pequenininha aqui mas muita gente deve conhecer ela no seu tamanho maior ela fica em torno aí de cinco seis metros de altura é uma planta assim bem grande mesmo né mas ela pode ser cultivada perfeitamente em vaso geralmente ela se torna uma planta bifurcada ou até mesmo três né é vias né ela vai sair três galhos aqui vamos dizer assim e fica bem interessante em jardim ele pode ser colocado com pedrisco igual coloquei aqui né ou no jardim com grama é uma planta que demora em torno de 50 anos é isso mesmo pessoal 50 anos para ficar adulta então ela é uma planta assim bem duradoura mesmo né e ela tem a espécie masculina e feminina que ela precisa de duas plantas para tá colonizando a flor dela para estar nascendo aí dando semente nem produzindo novas plantas então é um pouco complicado está produzindo ela tem muita gente que planta o galho né e faz é uma cópia dela a partir do galho né que também dá certo mas se for para esperar mesmo para ela tá dando flor assim demora um certo tempo pessoal então é isso aí eu queria só mesmo está mostrando essa planta magnífica que muito bonita né que fica bem interessante para estar colocando assim numa mesa né e de enfeite fica muito legal e assim tirar novidades aí eu vou estar postando mais vídeos pra vocês obrigado por estar acompanhando o canal e deixe seu comentário